O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as roupas, os sapatos e os acessórios que eu tenho para viagens de inverno e que eu uso também no inverno aqui no Brasil. E vou explicar passo a passo para que serve cada peça e quais as peças são essenciais para você ter para uma viagem de inverno. Bem rigoroso. Então essa segunda camada pode ser a última camada já ou pode ser a camada ainda intermediária e depois dela vir realmente mais um casaco pesado, alguma coisa assim. Então a segunda camada é qual? É o fleece térmico também. Ele vai ser usado tanto em frios, temperaturas muito frias, muito baixas, um inverno bem rigoroso, como uma camada intermediária. Ou como a última camada, num outono, num fim de tarde na primavera você pode usar. E aí ele pode estar... ele é um coringa porque ele pode estar sozinho ou ele pode estar por cima da primeira camada, pode estar por baixo do casaco pesado. Então ele é um coringa assim que tem que ter, pelo menos uma peça tem que ter. E aí eu vou mostrar, eu tenho três modelos aqui, vou mostrar. Esse primeiro modelo, todos eles daí vão ser de manga comprida, tá gente? Esse primeiro modelo, o material sempre vai ser bem parecido, ó. Ele é um fleece, que é um... parece um cobertorzinho assim, um material. E ele tem uma trama bem fechada. A parte de dentro, ela é um pouco diferente da parte de fora, ó. A parte de fora, ele é um pouco mais lisa, mais fechadinha. A parte de dentro é um pouquinho mais... é... uma textura mais solta assim, que é pra dar o conforto térmico. Esse modelo aqui é da Fiero também, olha. A gente também ganhou ele nessa última viagem, nessa parceria que a gente fez, que foi muito legal. Ele é de gola alta e tem um zíper aqui, que você pode abrir pra mudar o look. Então se tá muito frio, você fecha tudo e ele fica bem... fecha aqui no pescoço e faz o... vento aqui no pescoço. Não impede que você pegue vento na parte do pescoço. Então esse aqui é o modelo que a gente tem da Fiero. É uma marca brasileira. Tem diferença. Às vezes tem outras marcas que... Elas... Olhando, você pensa... Ah, é um fleece também. Mas ele é outro material, ele é parecido, ele é muito parecido o tecido, o material, mas tem que ver a trama dele, porque esse aqui que eu mostrei agora, esse da Fiero, é o mais quente que a gente tem de todos, porque ele é bem fechado assim a trama e ele tem realmente esse material térmico mesmo, essa tecnologia térmica.